Um tribunal nigeriano condenou à prisão nesta sexta-feira 10 homens. Eles são acusados do sequestro de um navio no ano passado. Esse é o segundo julgamento sob uma nova lei anti-pirataria. Os presos, todos nigerianos, foram condenados pelo sequestro do navio mercante chinês Hailufeng-2 no Golfo da Guiné. Sequestros de navios se tornaram comuns no Golfo da Guiné, que vai do Senegal a Angola, atingindo a costa sudoeste da Nigéria. Os envolvidos são geralmente piratas nigerianos. O porta-voz da marinha, Suleiman Dahum, afirmou que a decisão foi uma grande vitória para a nova lei anti-pirataria da Nigéria. No Golfo da Guiné, ocorreram 95% de todos os sequestros marítimos no ano passado, segundo o Escritório Marítimo Internacional, que monitora a segurança no mar.